Tem muita gente brincando de cantar aí, tem muita dupla aparecendo aí, tem muita dupla galera só buscar dinheiro e isso não é legal gente, tem que se preocupar com a parte... Casado só no papel, virou o inferno que era céu, não tem mais calor, não tem mais sabor... Alô meu povo, vai começar de novo galera, hoje o assunto do canal está daquele naipe, porque vou colocar a revolta aqui de um grande artista sertanejo, um grande cantor sertanejo, revoltado com a banalização que está acontecendo na música sertaneja. Tem um porém que eu quero explicar para vocês aqui, muitas pessoas pensam que a música sertaneja só sofreu esse enxame de intrusos, de duplas se passando por duplas sertanejas, que de sertanejas não tinha nada, inclusive muitos deles sem talento algum, forçando a barra ali, querendo ser dupla sertaneja, querendo entrar no mercado sertanejo, muita gente pensa que isso aconteceu só com a chegada dos universitários, mas não é bem assim não, tá? Muito antes da chegada dos universitários já existia gente aí se passando por duplas sertanejas, se passando por cantor sertanejo, sem ter nada a ver com música sertaneja, sem talento algum. Antes eu quero falar para você que no começo desse vídeo você escutou um cantor aí que com certeza isso é sertanejo de raiz, sertanejo nato, sertanejo no timbre, sertanejo na forma de interpretar, trata-se de Arley Silva. Você que curte um bom sertanejo, vou deixar na descrição desse vídeo um link para você clicar no link e conhecer melhor o trabalho do Arley Silva. Fiquem ligados, daqui a pouquinho vou colocar aqui a revolta de um grande cantor sertanejo, um cantor sertanejo de verdade mesmo, revoltado, inclusive dando um puxão de orelha aí, e muitas duplas que estão chegando aí para o mercado sertanejo sem compromisso nenhum com a música sertaneja, só para pegar dinheiro, tá? Do público sertanejo, do mercado sertanejo, e esse grande cantor deu aí uma chicotada bendada que eu aplaudi de pé a atitude desse grande cantor. Já já vou colocar para vocês, mas antes vou mostrar para vocês que mesmo antes de chegar aí o movimento dos universitários, tá? Já tinha dupla querendo infiltrar na música sertaneja sem ter nenhum tipo de compromisso com a música sertaneja, sem musicalidade nenhuma. Gente, mas é cada tipo de dupla que chega a ser bizarra, tá? Uma dessas duplas estranhas que surgiu na música sertaneja de forçando a barra, literalmente forçando a barra, um é aquele ganhador lá do Big Brother, né? O Domini, que fez uma dupla aí, aproveitando ali a fama do Big Brother, né? Fez uma dupla ali forçada na marra e forçou. Gente, mas não adianta, tá? Não adianta. Você pode até fazer um barulho e tal, mas se não tiver o talento genuinamente sertanejo, logo, logo o público não vai te acompanhar, o público vai deixar de consumir seu trabalho. Vou colocar para vocês ouvirem aí, não vou nem comentar, né? É de dar dor de dente em dentadura, de ruim, mas é ruim com força. Vamos lá, vamos cantar Goianeiro, que é uma história... Vamos com Doni e Domini, aqui no 90 Minutos. Vamos lá, vamos cantar Goianeiro, que é uma história de um goiano, de um mineiro, viu, Sô Leide? Eu perdi essa música para o senhor. Puxei, Doni. Mineiro come quieto, goiano come bem. Dependendo do prato é só lá em Minas e Goiás que tem. Mineiro come queijo e goiano piqui. Tem goiano mineiro no Brasil inteiro. Comendo por aí, mineiro come quieto. Com força, acho que até eles mesmos sabem que o negócio não é bom. O povo foi unânime em reprovar uma musicalidade horrível, timbre que não tem nada a ver, desafinação em cima de desafinação, sem característica nenhuma. Diz que é o gostosão de põe a mão, ninguém mais tem vez. Eu também não sou fraco. Uma dupla que, pelo amor de Deus, está na cara que é forçação de barra ali. Mineiro come quieto. Goiano come bem. Dependendo do prato é só lá em Minas e Goiás que tem. Mineiro come queijo. E goiano piqui. Tem goiano mineiro no Brasil inteiro. Comendo por aí. Vou mostrar para vocês por que que Bruno e Barreto também é uma forçação de barra. É que nem aquele humorista lá, Murilo Couto, falou, né? Uma pessoa que não é cantor, ele se tornou cantor. Entendeu? Bruno e Barreto. Não tem voz para ser cantor. E o que que ele é? Cantor. Não é bonito isso? Você ouve ele cantando, você nunca vai dizer que vai dar certo, não. E deu. Ele deu um jeito de cantar de forma que as pessoas gostassem. Entendeu? Ele faz... Isso é o sertanejo de raiz, né? É o próprio boi que tá cantando. Isso é Bruno e Barreto. De que são horríveis, ninguém entende o que eles cantam, sabe? Eu não sei como é que o povo consegue consumir um trabalho de uma dupla que canta e ninguém entende o que eles cantam. E cantam ruim, cantam desafinado também, timbre feio. Gente, já me perguntaram se os filhos de Leandro e Leonardo se foi ou não uma forçação de barra. Veja bem, quando o Pedro e o Tiago surgiram, né? Ali no começo dos anos 2000. Em primeiro lugar, foi meio que uma homenagem a Leandro e Leonardo. Até hoje o Brasil é de luto pela perda do nosso saudoso Leandro. Mas ainda tava, né? Aquele sentimento ali de perda, né? Nós tínhamos perdido o Leandro em 98 e tal. O Pedro, filho do Leonardo, né? E o Tiago, filho do saudoso Leandro. Só que tem um porém. Eu não vejo como uma forçação de barra. Até porque quando eles surgiram, né? Eles surgiram ali numa praia meio pop, né? E fizeram um legal, um trabalho legal assim. Eu sempre gostei muito mais do timbre do Tiago, que nos arremete muito ali. É o timbre do saudoso pai dele, do Leandro, né? Tente a entender. E o Tiago é um fera na segunda voz. Não dá pra falar que o Tiago é ruim, né? O Pedro hoje não canta, nem canta mais. Mas ele já não tava cantando muito bem mais. Mas naquela época ali, os dois bem novinhos ali e tal. Eles fizeram, sim, um trabalho muito legal, né? Um repertório bem condizente com o estilo da carreira deles, né? Aquela época, Pedro e Tiago surgiram dentro de uma onda muito bacana, né? Aquele sertanejo mais pop e romântico ali. KLB, Marlon e Maicon, né? E tinha uma dupla que eu até esqueci o nome da dupla. Cantava aquela música Hello. Hello. Muito bacana. Não é um sertanejo genuíno. Mas é uma coisa moderna. Porque tem gente que pensa que eu sou contra a modernidade. Não. Marlon e Maicon é uma dupla moderna. Pra época, principalmente pra época, eles surgiram muito moderno e tal. Porque eu sou fã pra caramba até hoje. Apesar que eles pararam, mas sou muito fã. KLB não era uma dupla, né? Mas foi um grupo que surgiu ali numa praia muito paralela ao sertanejo romântico e tal. E que fez um trabalho muito bacana. E que com certeza fez muito, muito sucesso merecidamente. E agora eu vou colocar pra vocês a revolta e o puxão de orelha de ninguém menos, ninguém mais que hip. Esse tem propriedade pra falar. Esse também tem moral pra falar o que ele falou aí. Dando uma chicotada nos mercenários que vêm pra música sertaneja só pra pegar dinheiro. Só pra aproveitar da potência que é o mercado sertanejo. Parabéns, Ica. Precisa tomar cuidado com as renovações, né? A gente entende que renovar é preciso, mas com qualidade. Rapaziada que tá começando agora, vamos fazer umas três direitos, né? Vamos fazer umas mudanças boas, vamos fazer umas coisas, rapaz. Tem muita gente brincando de cantar aí. Tem muita dupla aparecendo aí. Tem muita dupla querendo só buscar dinheiro. Isso não é legal, gente. Tem que se preocupar com a qualidade. De costume, eu prometi pra vocês que todo final de matéria eu vou colocar um vídeo onde eu mostro a segunda voz de alguma música. Inclusive, você pode pedir aí nos comentários a música que você quer que eu mostre a segunda voz aqui. Vamos agora finalizar com essa segunda voz, atendendo mais um pedido dos nossos fãs, dos nossos espectadores. Um abraço. Mãe querida, o seu filho vai voltar. Mãe querida, o seu filho vai voltar.